No Pernambuco, milhares de fiéis estão desde o começo da tarde na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. O estacionamento da Arena ficou lotado de ônibus que vieram de todas as regiões do Estado. Do alto dá pra ver a quantidade de ônibus estacionados na Arena. São mais de mil de várias partes do Estado que chegaram um a um em horários previamente marcados pra não haver congestionamento na área. Cada um veio com histórias de fé e pra celebrar o centenário da Assembleia de Deus. Jesus me livrou da morte, minha razão de estar aqui, participando dessa grande festa. Com tanta gente assim, foi preciso uma estrutura gigantesca. E seis mil voluntários pra receber dentro e fora da Arena quase 70 mil pessoas. Desse lado da arquibancada, centenas de pessoas vestidas com as cores branca, azul, amarela, vermelha e verde formavam um painel humano, uma grande bandeira de Pernambuco. E a Arena, lotada de fiéis, orando e cantando pra Deus, emocionava. Nós queremos dizer que a igreja existe para abençoar Pernambuco. Esta multidão ora pelo Brasil, esta multidão ora por Pernambuco. E o interesse deste povo não é partidário. O interesse deste povo é o bem-estar das famílias. E a Arena, lotada de fiéis, orando e cantando pra Deus, emocionava. Olá, muito boa noite. A gente fala ao vivo da Arena Pernambuco, que está completamente lotada de gente. São evangélicos de 500 igrejas da Assembleia de Deus de todo o estado. Essa celebração é pra comemorar o centenário da Assembleia de Deus em Pernambuco. Neste momento, a gente vê a apresentação da orquestra. 200 músicos da Igreja Central do bairro de Santo Amaro, na Cruz Cabugá. O culto começou às 6 da noite com o pastor Ailton Alves Júnior, ele que é o vice-presidente da Assembleia de Deus. Essa cerimônia conta com a presença de autoridades, deputados, do governador Paulo Câmara e do prefeito Geraldo Júlio, Larissa. São Lourenço da Mata, agora a gente volta a falar ao vivo da Arena de Pernambuco. Quem está lá é o repórter Cassione Gomes, está acompanhando a festa dos 100 anos de fundação da Assembleia de Deus. Cassione. É, Larissa, essa festa que começou logo cedo, uma da tarde, portões abertos. Um culto teve início às 6 da noite, choveu um pouquinho, muita gente está usando de sombrinhas neste momento para poder assistir ao culto com tranquilidade. E esse culto, no momento, quem está falando é o pastor Joel Freire, ele que representa a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, está pregando neste momento. Vamos ouvir um pouco. Atrás do palco, o que chama a atenção das pessoas é essa bandeira gigante de Pernambuco. Olha só, são 4 mil jovens vestidos nas cores de Pernambuco e logo abaixo tem um coral que daqui a pouco vai se apresentar aqui para todos ouvirem. Larissa. Uma festa grandiosa, Cassione.